Música Pessoal, estou aqui na Massaranduba para fazer mais um vídeo para vocês Se gostaram do vídeo, dê seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E vamos mostrar aqui as vacas de Zé Zé de Julho Nosso amigo velho aqui, Zé de Julho, aqui é assim, a neblina fazendo aqui a festa Bom dia Zé de Julho Bom dia Primeira de luta Zé de Julho Primeira É, preparado Zé de Julho Zé de Julho está com quantas vacas tirando leite, né? Eu estou tirando aí com seis vacas Seis vacas, mas é o que eu sempre digo Aqui é no fundo da casa do caba, mas tem uma vacariazinha Não trabalha para ninguém se manter com isso aqui Há muito tempo, né Zé? Há muito tempo que tu tem vaca Há muito tempo Há muito tempo mesmo Nunca parou? Não Aqui é uma região de serra, pessoal Tem que ter as vacas Tem que ter vacas, né Zé? É A gente não faz vacas que o caba não vive não Não sobrevive, né? É É porque agora a coisa está difícil, né? Muito difícil Um falério caro Dá só um pouquinho, Zé? Só um tisquinho, só para... Só para aporjar, como resultado, né? É, só para aporjar Tá tirando quantos litros, Zé? Ah, galera, só estou tirando de manhã, só Negocinho Oito É uma vaca dessa aqui, dá oito litros Oito? Mas você está dando quantos litros no dia? Ah, no dia Aí a gente está botando aí uns 30 litros 30 litros, né? É Agora aqui, meu amigo, é assim, ó Bezerra que treme de frio, ó É Aqui chove Tá vendo? Chove Muito É muito Uma serra alta aqui Vestia ontem Vestia ontem aqui Desse jeito aqui, ó Está vendo aqui a neblina É verdade Só está meio desajeitado Mas é assim mesmo, Zé? É Mas é seu, como diz o ditado, né? É É É do caba Aí a coisa já é diferente É Aqui a bezerradinha dele, ó Fez um emparozinho aqui Palma no pé da conversa aqui É uma região que não precisa muita palma aqui Porque Ele não está dando palma É a pasta, o leite dele só tem um Para aporjar aqui um pouco Um pouquinho de farelo mesmo Bem pouquinho Agora o frio aqui deve matar sapo, viu, Zé? É Está doido, homem Está morando não, Zé? Estou morando no Manuíno, Zé? Ah Nunca saí de lá, não Uh O gado aqui no inverno o gado não come, não, visto? Não, não, bicho É encolhido É encolhido Não sai da toca, não Quando ele se toca Aí o gado fica um gado frio Eca Porque não sai para comer Chovendo e frio demais aqui É frio demais, Zé? Entendeu? Dá um carrapato danado Ah, não tem dúvida disso, não É no banho direto, no revésio Banho direto, né, Zé? É Senão o carrapato come mesmo Come, não tem como, não Por isso que as vacas estão feias Região de serra É Aqui, Zé, você tinha que estar com gado girolando Mas com muito sangue giro, está entendendo? Agora aí é É, porque é um gado que Não liga não para isso Aham É menos carrapato Tem que estar dando sal Tem que estar dando sal e muito cuidado Senão não funciona não o negócio É doido, não é lá ave maria, mano É É uma anemia, bate direto Direto Tem que estar no tratamento direto É direto no renegue Verdade É uma anemia danada aqui da rua Ainda tem uma merceariazinha Acabou tudo Acabei Só para o cabelo estar ouvindo conversa mole Não adianta não, não é, Zé? É Não, é doido Chega um Bota uma meiotinha ali Não dá certo não, senão É complicado aquele ramo ali É sempre tudo, não é, não? Olha aqui É bom para pasto a serra É bom para pasto mesmo Aqui a grama é assim, ó É Não, para pasto tem aparelho não É, para pasto é bom demais Agora para gado com sangue holandês aqui na serra Eu já tentei no manuíno e não dá certo Não dá não, não Gado tem que ser meio sangue É Na região de serra O bom tio estava doido daquele de Eli ali que estava bonito O gado dele? Não, o capim ali Ah, sim o capim e braquiário, né? É Aí ele está sem gado, né? Ele está sem gado aí Não dá para comprar um gado aí, mas o gado agora é meio caro, né? Não está barato não Não está barato O gado está ali, vou passar nessa lama para dar uma olhada lá neles E o touro teu é bom, Zé? É bom Bom primeiro, vou mostrar ele daqui a pouquinho É do gado de altaviano É do gado de altaviano, né? É do gado de altaviano, né? Sim Manso, Zé, ele Hã? Deu manso É manso? Da toca, vaqueirinho É Da toca, um frio desse tem que estar na beira do fogo É Sai da toca, né? Você já se corribou? E aí, tudo bom? Primeiro de luxo Olha aqui, pessoal Olha aqui Galinheirozinho aqui, ó Olha aqui Olha aqui, tá vendo aqui? Dá um trabalho para pegar para matar aqui Galinheirozinho é um leiteiro, né? Hã? Aí fora aqui, o gado de gi dá leite Gado de gi dá, é bom de leite, Zé É É É se você fosse você ir trocando, tá entendendo? A região aqui tem que ser gado de gi É um gado bonito É É um gado que não dá carrapata, é um gado que Mantém Não dá anemia Não tem carrapata já, o carrapata já é um índice muito grande de carrapata Para anemia, né? Olha aqui, pessoal Um gado um pouco Mas é um gado com muito sangue É Muito sangue holandês Mas para a região de Zé não Não é muito bom Agora as nuvidas são filés da terra Primeira Novilhada arrumada Filé Primeira, primeira As nuvidas do cava A nuvidas do Zé de Julho é boa toda É a filha desse boi, hein? Não vou encostar muito Doião danado Muita raça Filho de um curral, porque é uma genética alta Que dá Fazendo de otaviano Não queria uma piseira boa danada, hein? Primeira mesmo aqui, ó Filé dele aqui, ó Não vou encostar mais Porque ele já está se armando ali E é bicho falso, é touro As bezerras são filés, hein? Vamos ver, vamos ver de uma bezerra dessa Eu quero ver dar ruim uma bezerra dessa aqui, ó Eu quero poder comprar caro, pode comprar caro Não tem como dar errado uma bezerra dessa Olha como ele disse, tem que estar banho direto Além de assim, de carapato, já está com a pé aqui É arrumada de madrugada Uma bezerrada Primeira Fiz errado a filéra da velha Agora o meu amigo que está fazendo frio aqui De entrunchar as orelhas Olha A meblina hora dessa A agenda do ferro aqui é topada Tira o leite só uma vez É um gado que É por necessidade tirar leite duas vezes Mas ele acostumou o gado a tirar o leite uma vez só Eu sendo você, Zé, eu mudava o sistema Agora você está com as bezerras filés, viu, Zé? Duas bezerras arrumadas Já vendeu um bocado, foi, Zé? É filho dele, desse boi Tem outro gado ali, né? Tem outro gado ali, né? Uhum Se fosse vender uma bezerra dessa valia Quantos é hoje? Não, aquelas garrotas ali Não vai vender não Aí está certo Aí está certo Tem que fazer vaquinha nova É sem futuro Aqui O mini trator vai passar aqui agora Bom dia, vaqueiro Primeiro de luxo Para a terra É o que eu digo, pessoal Pouquinha terra Mas tem o dinheiro do Cuscuz é certo Tirando 30, 35 litros de leite Não trabalha para ninguém Ainda vou perguntar o preço do leite dele Olha como ele está vendendo Um bezerrinho aqui Filho daquele boi já Aqui Deve estar fazendo uma pareinha para amansar Pouca tarefa de terra Mas tem uma joca para tirar leite O dinheiro de comprar o Cuscuz e o leite molhar também Já é certo Olha aqui O bezerro condenado Largura do bezerro O boi de carro Já está aprontando mais dois A região é bonita A região do Serra Aqueia é a primeira Mais fria Você vê a neblina Dá muito Pé de jaca Pé de coqueiro tem bastante Falta ele organizar Para criar o gado com sangue aqui Senão não funciona muito não É um gado muito bom o gado dele Com muito sangue Um boi com muita genética Mas Se não Se não der um choque de sangue no seu gado Você vai continuar sempre tendo problema de carrapato Entendeu? É verdade É tem que E se eu fosse você eu dava uma mudada assim Para meio sangue Esse gado é caruado É Tem modo? E tem o gado agora Já com esse boi aí Aí é que está com sangue holandês quase puro É verdade É verdade É verdade É Esse gado ele só presta em um lugar bem quente É Lugar quente É Aí ele está Ali na caatinga ele se dá primeiro aqui Mas aqui ele Ali em si eu não vejo um gado com garrapatão É difícil demais tem não Não tem Aqui o gado tem que estar cuidando direto E Cuidando é todo dia Vixe É Porque se não Não funciona É verdade Ele é filho do boi esse aí também Não Esse aqui é do outro boi É do outro boi É Esse daqui já são o filho dele É Daqui não Esse aqui também não é não É não Agora também aqui Se eu fosse você Eu deixava para tirar o leite no meio dia Para ver se o sol esquentava um pouquinho É Aqui é mesmo É É gelado É gelado menino E é porque está estiado e chovendo E chovendo Porque eu vou entrar aqui na bocada É É do outro Não é bocada não É o que Ali o Manu também é churredoso É churvedor Manuína é bom de chuva e bom de frio também Vixe É Bom de frio também Não é ruim de chuva não Ali É Não é ruim não Mas é você É o que eu sempre digo no meu canal É Em todo canto que a gente chega A pessoa que tem duas, três, quatro, cinco vaquinhas O dinheiro da feira é certo É Não é não Zé? É Não Com uma vaquinha aqui Não escapa não Não vai pra cá não Não vai de jeito nenhum Zé quer mandar algum recado pra algum colega seu Algum parente da rocha aí O canal é seu aí Deixa quieto Deixa quieto é Pois é Muito obrigado aí por você ter dado essa oportunidade de eu fazer um vídeo aqui com você Mostrar as suas vacas Que logo logo tem parindo aí vaca com muito leite aí A caraba pintada não tá bem amarrada E essas nuvidas quando parir você vai melhorar com certeza o seu leite aqui Se quiser Né? É pra ajeitar devagarzinho Aí a gente agora não desamarra um currar Aí fica melhor do que eu fazer outro vídeo Eu venho fazer com certeza absoluto Seu currar tá todo bagunçado Mas aí o carro vai melhorando aos poucos É Pois é Muito obrigado aí Valeu Obrigado mesmo pela oportunidade Valeu Bom pessoal Aqui eu encerro mais um vídeo Se gostaram do vídeo Deixem seu joinha Façam seus comentários Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E vamos pro próximo curral de vaca leiteira Se Deus quiser Quer mandar um abraço pra alguém vaqueiro? Primeiro de luxo Só o joinha que já deu já valeu Valeu Obrigado Um abraço